Casa Sertaneja Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Olha só, teve operação nesse caso, em frente ao Colégio João Eugênio, na Mato Grosso do Sul. Coloca pra mim a imagem, plantonistas. É lá no Jardim São Paulo, zona leste da cidade. Moradores contaram que várias pessoas estariam traficando drogas no local. Ah, que novidade, sério? Sério que estavam traficando nesse local? Pelo amor de Deus, hein? Todo dia tem uma ocorrência nessa região da cidade, né? A movimentação. E aí, o que mais me preocupa? É que próximo desse local, existe uma escola. Próximo desse local, existe uma escola. E, consequentemente, onde tem uma escola, o que tem? Crianças, não é isso? E aí a polícia foi pra cima, gente. A polícia foi próximo da escola. E sabe o que aconteceu, gente? Uma residência, próximo ali do local, de frente ao colégio. Polícia chegou junto e cinco pessoas rodaram nessa história. Cinco pessoas! O que que encontraram lá? Três tabletes pequenos de maconha. Eles foram apreendidos, claro. Trezentos e trinta reais em dinheiro. E esses celulares que estão na imagem pra vocês, são três aparelhos ali. São os menores, os ninfetinhos do crime. Vejam só vocês, ninfetinhos do crime, aparecendo aqui no plantão 47. Todos de rostinhos baixos. Claro, não mostraríamos o rosto deles aqui jamais. Mas, infelizmente, né? E aí a gente faz aquele trocadilho, né? Tá na escola? Na porta da escola? A primeira coisa que a gente pensa é que esses garotos poderiam estar estudando. Que eles poderiam estar estudando. Mas não, eles estão cometendo um crime, participando de um crime e tentando tirar outras crianças do bom caminho, que é o caminho da escola. Que é o caminho da educação. É disso que eu tô falando, plantonista. Parabéns. Parabéns a quem usou o 181. Parabéns a quem fez a denúncia através do 181. É isso aí. É a população fazendo a diferença. Porque a polícia tá atenta. As nossas polícias são extremamente competentes. São competentes, sim. Eu brigo, sim, pela nossa polícia aqui de Poços de Caldas. Porque sei o trabalho sério que é realizado. Sei o quanto eles são apaixonados pela profissão também. E ninguém sai de casa pra brincar, não é isso? Só que nós temos uma ferramenta importante que é a denúncia anônima. Então, eu como cidadão denuncio. Você como cidadão também denuncia. Tá certo, plantonista? Vamos girar aqui o...